Na faixa mundo.doc, você assiste a uma coletânea de documentários de diferentes temas. E este mês tem duas estreias especiais. Vem conferir. Eu ensino, você aprende, outra hora você ensina, eu aprendo. E aí nós vamos experimentando os nossos fazeres, os nossos saberes, e fazendo essa confusão pedagógica, essa mistura de cultura. E é com isso que gera aprendizagem e educação. Quando a pessoa está num momento de violência, de adoecimento, porque ela não tem escolha. E a partir do momento que ela tem um espaço para ela falar disso, ela vai encontrando caminhos e vai se fortalecendo com o outro. Faixa de documentários Mundo.doc. Toda sexta, às 11 da noite, no Futura. Faixa de documentários Mundo.